Gilmar iniciarei o conserto do seu PSP, o problema de esse console é que ele funciona apenas com o carregador conectado, se usar somente a bateria ele não funciona, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, aparelho desmontado, farei uma limpeza de todas as peças e já volto com o próximo vídeo. As peças foram limpas e higienizadas, o resultado foi excelente, olha que diferença, como o seu aparelho ficou bonito. Ficou novinho, todos os detalhes. Consegui remover todas as manchas da tela, olha que linda, excelente. E agora farei a manutenção da placa. A placa está pronta e olha que bonita que ela ficou, foi completamente limpa, todos os pontos de solda estão brilhando, os conectores restaurados, o resultado foi muito bom. Ficou excelente. Excelente. Muito bonita. Então, vou montar o aparelho. Aparelho parcialmente montado, ele ficou muito bonito. A tela surpreendeu. Resultado excelente. Então agora eu vou fechar. Aparelho montado, bateria instalada. Agora eu vou ligar. Acendeu o LED. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí está. Reconheceu a bateria, estado da bateria em utilização, fonte de energia bateria, horas restantes 6 horas e 14 minutos, nível de carga em 93%. Conectei o carregador, fonte de energia externa a carregar, nível de carga 91%. Removi, reconheceu a bateria novamente. O funcionamento está perfeito. O funcionamento ficou excelente. Espero que você goste do resultado final. Agradeço o confiança por ter deixado mais item da sua coleção comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. E aí E aí E aí